Sejam bem-vindos ao canal NB. Meu nome é Gabriel Pugliani e agora você vai saber o que aconteceu na história, hoje no Rock. Alguns fatos que aconteceram no dia 16 de fevereiro. Em 1960, nasce Pete Willis, da Daphne Park. Em 1966, Elvis Presley grava a trilha do filme Spin Out. Em 1974, é editado o alto intitulado Álbum de Estreia, do Montrose. Em 1987, o assassino de John Lennon afirma que pretendia matar Paul McCartney. E em 1999, o Iron Maiden anuncia sua nova formação com três guitarristas. É isso, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E assina o canal para ver o que acontecerá... Digo, o que aconteceu amanhã... Não, 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 espera, espera. Assina o canal para ver o vídeo de amanhã. Até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho